Fala comigo, rapaziada! Como é que vocês estão, meus irmãos? De boas, rapaziada? Seguinte, vou estar falando pra vocês aqui uma informação vinda diretamente da CD Projekt Red, tá? Falando sobre Cyberpunk Multiplayer. Pois é, rapaziada, a CD veio aqui e meteu o vapo aí, falou falado sobre esse assunto que já estava rondando a internet e também já estava rondando o YouTube afora. Então, o senhor Adam Quinski, que é o bambambam da CD Projekt Red, veio e falou sobre esse assunto e eu vou estar falando com vocês, conversando com vocês quais foram as palavras dele. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, só vamos, é nóis! Rapaziada, o que acontece, meus irmãos? Por que chegamos nesse assunto de Cyberpunk Multiplayer? Por que o senhor Adam Quinski está vindo falar sobre esse assunto? Um minerador de pastas, né, há um tempinho atrás, pouco tempo, na verdade, acho que deve ter uma semana atrás, ele achou nas pastas lá do Cyberpunk um ícone chamado Cyberpunk Multi, e aí ele começou a divulgar na internet, né, e até ele cobriu isso, eu também trouxe no canal falando disso, que seria o Cyberpunk Multiplayer. Pois é, rapaziada, por que ele tinha essa certa credibilidade para falar desse assunto? Porque ele é a mesma pessoa que conseguiu rodar o Cyberpunk na sua versão Gold. O que seria a versão Gold? Aquela versão sem nenhuma atualização, nada, zero, aqui ó, ó, zero atualização. Aquela versão que acabou de sair da fábrica. Ele zerou todas, inclusive a atualização obrigatória para você ligar o Cyberpunk, que é aquela atualização do dia 1, né, então, ou seja, você não consegue ligar o Cyberpunk sem colocar essa atualização, sem baixar essa atualização. Pois é, ele conseguiu resetar até essa atualização e rodou. Então, ele tinha uma certa credibilidade aí em falar desses assuntos e ele achou essa pasta. Pois é, rapaziada. Aí o senhor Adam Quinski, em uma teleconferência aí que ele fez há uma semana atrás aí, né, ele falou sobre esse assunto, falou sobre esse Cyberpunk Multiplayer que a galera estava comentando aí, tanto no youtuber quanto na internet, e ele falou a seguinte frase, abre aspas. Nossos planos não incluem um jogo multiplayer separado no universo Cyberpunk em um futuro próximo. Mantemos o que dissemos durante a atualização de estratégia em março deste ano. A base do nosso negócio é a produção de jogos de RPG para um jogador, mas pretendemos enriquecer nossas futuras produções com elementos de rede, que seriam elementos online, tá, rapaziada. Queremos fazer isso com sabedoria, porém passo a passo. Pois é, meus mano, o que ele quer dizer aqui, ó. Nossos planos não incluem um jogo multiplayer separado no universo Cyberpunk em um futuro próximo. Essa frase, ele tá, não que ele tá se referindo, mas a galera tá usando como comparação o GTA Online. O GTA Online, ele é separado do modo história, então são, tecnicamente, dois jogos, tá, GTA Online e GTA História. Então, muita gente tava falando que o Cyberpunk viria o Cyberpunk Online e Cyberpunk História, tá, e isso não vai acontecer, segundo a palavra do Sr. Adam Quinski, não teremos esse Cyberpunk História e Cyberpunk Online, não vai acontecer isso. Porém, teremos aí elementos online dentro do Cyberpunk, que algumas galera vem falando aí que pode ser uma DLC, uma compra de skin, compra de arma, enfim, alguma coisa relacionada à rede, alguma coisa relacionada à internet, que teremos elementos online. Só que, por enquanto, não teremos aí um Cyberpunk multiplayer em um futuro próximo. Palavras essas diretamente aí do Adam Quinski, Kuzinski, Kuzinski, alguma coisa assim. Demorou, rapaziada? Então, tá aí, Cidzinha oficialmente vindo e, ó, falando, dando um ponto final aí, tecnicamente, né, nesse assunto aí sobre Cyberpunk Online. O cara veio, bam, bam, bam aí da Cid, veio e falou sobre isso e falou falado. Demorou, meus mano? Então é isso, rapaziada. Me encerra-se por aqui, por enquanto, né, esse assunto de Cyberpunk multiplayer, até aparecer novas informações, tá? Então, se você quiser ficar ciente, né, desses assuntos, se quiser saber no futuro aí o que vai acontecer, ou se você gosta de Cyberpunk, se você gosta de qualquer coisa relacionada à Cyberpunk, convido você a se inscrever no canal aqui do Mano Guedes. Se gostou desse vídeo aqui, deixa aquele like pra fortalecer nós aqui, fechou? Então, meu, muitíssimo obrigado a todos vocês. Tamo junto sempre, meus parceiros. Aquele abraço. Fique com Deus, fique na paz. Mas tudo nosso, nada deles, só vamos é nóis. Fui.